E oi galera do Tubi E oi galera do Tubi E oi galera do Tubi Beleza, gostava de ver com mais um vídeo E dessa vez estou aqui Com um pequeno Vídeo Que eu vou deixar o download do Piratistron Estou fazendo o upload dele agora No Mediafire Vou deixar o download dele Na descrição do vídeo Com meu rouco Aqui Vai estar só esse Piratistron É só você Dar um abrir Ou clicar Duas vezes em cima dele Vai dar esse London Aqui Vou colocar esse London Aqui 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 Vou dar um install Já está Quase não vou instalar Só vou estar andando Deixando o download Na descrição do vídeo Para vocês E é isso galera Valeu Fui Até o próximo vídeo Da série Download Sem tutoriais Valeu galera Fui Até a próxima Bye Tchau Tchau Tchau